A legacia especializada de roubos e furtos de Sinop Deflagrou a operação Codinome Fantasma Rapaz, esse é o nome da operação, né? Você tem que botar assim, ó, Glass Busters É, olha lá Dois ali algemados, a galera toda no uniforme camuflado Grupo de operações especiais E agora tapa o rosto, né, amostradinho? Agora você não quer aparecer Mais um amostradinho aqui subindo as escadas da estrutura lá de Sinop Boa, olha a ação, olha o movimento Olha o movimento A polícia chegando com tudo Apoio aqui em cima no muro A equipe fecha o cerco, vai pra cima Pra cumprir 143 mandados contra grupo envolvido em tráfico de drogas Lavagem de dinheiro, venda ilegal de armas de fogo E ainda organização criminosa Vem a loira poderosa, vem a Joyce Moore pra tela do BG A delegacia especializada de roubos e furtos de Sinop A DERF deflagrou na manhã desta quinta-feira A operação Fantasma Contra um grupo envolvido no tráfico de drogas Lavagem de dinheiro e venda ilegal de armas de fogo De uma organização criminosa Estão em cumprimento 143 ordens judiciais Decretadas pela quinta vara criminal da comarca de Sinop São 63 mandados de prisão 65 de busca domiciliar 14 bloqueios de contas bancárias E uma suspensão de atividade de pessoa jurídica As investigações tiveram início em fevereiro deste ano Quando a polícia judiciária civil Aqui do município de Sinop Conseguiu identificar um esquema de tráfico de drogas Lavagem de dinheiro e venda de armas Para lavar o dinheiro, os investigados Utilizavam uma revendedora de gás Que fica localizada na Avenida André Maggi Aqui em Sinop Empresa esta que também foi fechada hoje A distribuidora de gás que foi fechada Teve o cofre apreendido Ele foi encaminhado para a delegacia Segundo as informações Os valores eram repassados Para contas bancárias de diversas pessoas A maioria delas mulheres ligadas a um dos alvos investigados Em seguida, os valores eram transferidos Para a distribuidora de gás Que os repassava para a organização criminosa Como dinheiro lícito Os mandados estão sendo cumpridos Em cinco cidades de Mato Grosso Sendo Sinop, Sorriso, Cuiabá, Colíder E São José do Rio Claro A Operação Fantasma envolve um efetivo De 250 policiais civis E conta com o apoio da Diretoria do Interior Diretoria de Atividades Especiais E Centro Integrado de Operações Aéreas De Segurança Pública, CIOPAER Foi um planejamento operacional Abraçado por toda a Diretoria da Polícia Numa logística que envolveu Diretoria do Interior Diretoria de Inteligência Diretoria de Atividades Especiais Toda a regional desse INOP Bem como CIOPAER Então foram mais de 250 policiais Empregados Numa investigação que durou cerca de 10 meses Então a sociedade de Sinop está de parabéns Sociedade de Mato Grosso Sendo está de parabéns Porque hoje nós fizemos um bom combate Contra o crime organizado E esse combate permanecerá Eu quero que fique bem claro para todos Que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo Esse combate permanecerá Hoje nós temos uma equipe empenhada Delegados comprometidos E faremos o possível para trazer tranquilidade ao cidadão Em relação ao crime organizado Na cidade de Sinop, Sorriso Bem como outras Embora eles tenham afinidade Eles não são uma investigação comum Isso que eu gostaria que ficasse bem claro O pessoal viu essas operações gigantescas em Sorriso São operações de raízes distintas Investigações distintas Muitos alvos, eles conflitam Eles colidem Eles trabalham Nas duas Nas duas Cidades Porém são investigações Totalmente Distintas Me dá imagem da viatura no portão Não é pé na porta não Viatura no portão Vamos lá, abre o áudio Tony Vamos nessa Boa É assim mesmo Fecha o cerco É do jeito que a nossa audiência gosta Aí o nosso povo aplaude Olha a surpresa Olha a surpresa O momento que o cerco é fechado Quero ver de novo Quero ver de novo Olha aqui Até um suador aqui O momento que o cerco é fechado A surpresinha O cafezinho da manhã Sendo servido agora Vamos lá Volta, volta Volta O café amargo sendo servido nesse momento Hoje não teve Hoje foi diferente Tony Hoje não teve Toque, toque, toque Tony Não teve hoje Hoje não teve Não teve Hoje não foi assim Não Hoje não foi Hoje não foi Também não teve pé na porta Hoje foi viatura no portão Ah O pessoal de Sinop inovou Inovou e surpreendeu a gente aqui Eu fiquei esperando Cadê, cadê, cadê Não tem o toque, toque É só a viatura Muito bem Vocês estão de parabéns É isso, delegado É isso, forças de segurança De Marcos 4 das 44 ordens Justiça